Fala foguitos, beleza? Sou o tá pegando fogo bicho, porque nesse vídeo nós vamos sim, sim, sim É... não é esperar fazer nada, mas por que diabos você está fazendo esse vídeo, bica? Porque eu quero anunciar que está vindo uma nova série, os spoilers vão sair amanhã, ou domingo Ou domingo, ou amanhã, ou domingo, ou talvez até a próxima semana e tal Mas a série, ela vai estar incrível Então vamos lá, galera, já deixa o like, escreve e compartilha para os seus amigos E galera, acabou de chegar aqui, é oficial, vão liberar caixas partes do campo Isso aqui, né, é claro que é do sua mamãe não joga Aqui, ó, é oficial, vão liberar caixas partes do campo Então, tipo, eu, tipo, entendi que isso é que eles vão liberar parte do campo nessas caixas Para poder chegar E galera, até agora, não chegou nada aqui Muito triste, né? Mas os vídeos voltarão ao formato normal Segunda e sexta Ou até três vídeos por semana Mas isso vai acontecer do decorrer da série Porque a série vai sair toda quarta Igual como foi com o Michael Potter Mas é isso E isso daqui só foi um aviso E agora, galera, eu vou dar um spoiler Como está ficando a minha construção do PKG The Builder Então, vamos lá Opa Não pausou Galera, eu não estou conseguindo entrar aqui no No, é, no PKG The Builder Eu clico aqui Aí, tipo, aparece um negocinho Não tem nada aqui E essas coisas Então, vai ficar sem spoiler, infelizmente Tá, mas Quando vai começar a série? Eu pretendo lá Lá, tipo, pra esse mês agora Porque essa série vai ser sobre a Copa do Mundo Então, eu Então, eu não posso enrolar e fazer nada Eu preciso gravar antes que a Copa acabe Beleza? Mas então, esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Obrigado a todos E tchau